É, Main Legion, as coisas estavam perfeitas, né? Vocês que sempre foram zoados, pisoteados, humilhados, vocês tiveram gostinho de estar lá em cima, lá no topo, no alto mais alto possível, mas só por uma semana, né? Como já dizia o ditado, a alegria de pobre dura pouco. Então fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje é pra gente jogar de Legion aqui no canal, mano. Um dos killers, na verdade, eu acho que talvez o killer que mais era judiado, o killer que era mais zoado, quem era Main Legion era zoado. Ah, você era Main Legion, que não sei o quê, killer lixo e tudo mais. O Legion passou a ser insuportável, porém a Behavior viu isso e tecnicamente deu um nerf, né? Cortou as asinhas ali dos Main Legions ali, usadores de Thanatofobia. Só que tecnicamente o Thanatofobia continua a mesma coisa no Legion e na Plague. Porque agora o Thanatofobia tem um efeito diferente, que quando você, basicamente, bate num cara, é 2%. Dois caras machucados, três caras machucados, até um total de 8%. Só que, tecnicamente, se você conseguir esses quatro caras machucados, você ganha aí mais um adicional de 12%. Então, tecnicamente, volta a ser aquela Thanatofobia antiga, se todo mundo estiver machucado na partida. Porque essa partida de Legion foi bem, bem, bem complicada, velho. Foi bem complicada e geradores estavam assim, ó. Então, tecnicamente, é como o Thanatofobia vai funcionar a partir de agora, mano. Então, sem mais enrolação, vou falar da build pra vocês. Espero que vocês curtam o videozinho. Não esquece de deixar o like pro seu comentário, que ajuda demais. Vire membro ou, então, o botãozinho do coração aí, o Valeu, ajuda demais aqui o canal. Ou, se não, o membro, vocês já ajudam demais, fechou? Então, bora lá, sem mais enrolação, falar da build que eu tô levando pro meu Legion aqui. Buildzinha na tela, eu tô levando isso daqui com o Legion, mano. Tô levando o Chamado do Mar, né? O perkzinho da Sadako, que virou bem meta atualmente. Cada vez que a gente quebra um gerador, o gerador começa a regredir 200% mais rápido durante 1 minuto, certo? Então, a regressão dele é bem forte. Tô levando aqui o Corrupt Intervation. Ainda assim, o Corrupt Intervation é muito bom pro Legion. Porque ele não vai deitar todo mundo, assim, de primeira. A não ser que o pessoal nasça muito agrupado e dê muito mole, a ponto dele conseguir o quinto hit em cima de alguém. Mas é muito difícil. O quinto hit é algo bem raro no Legion. Não é algo que você faz o tempo inteiro na partida, certo? Então, o Corrupt Intervation, ele é muito bom pra, pelo menos, fazer o pessoal se deslocar de mapa. Até que a gente consiga o Tanatofobia estacado. Então, cada vez que começa a partida, os três geradores mais antes de mim são atracados por 120 segundos ali, até que eu derrube alguém. Caso não derrube ninguém, o perk, ele vai se desativar por dois minutinhos, tá? É basicamente essa, o novo efeito do Corrupt Intervation nerfado aí. Tô levando aqui o Tanatofobia, que agora, meu Deus do céu, agora é 2% pra cada pessoa machucada. Porém, se os quatro, ali já tá dizendo, ó, se os quatro estiverem machucados, os sobreviventes ganham uma penalidade de 12% adicional pra sabotar, fazer gerador e limpar totem. Então, tecnicamente, no Legion e na Plague, esse perk ainda é muito efetivo, tá? Em outros Killers, não vai cair muito bem, né? É um perk mais específico mesmo agora. Então, vamos utilizar aqui o Tanatofobia. E, obviamente, o Deadlock, cada vez que termina o gerador, o gerador subsequente com maior progresso na partida é trancado por 30 segundos pela entidade, tá? Pra gente não tomar aqueles dois geradores insta, assim, e talvez conseguir uma regressão com o chamado do mar e tudo mais, fechou? Tô levando aqui esses dois Addams, que na minha opinião são os Addams mais insuportáveis do Legion. Um é a Faca e o outro é o Pim da Legião. A Faca faz com que os sobreviventes ganhem 4 segundos a mais pra poder ficar se remendando ali, né? Então, tecnicamente, o Mending do Legion, ele é 12 segundos. Por padrão, se eu não me engano. Adicionando mais 4 segundos é como se eles estivessem fazendo um Totem. Toda vida que eles ganham o Mending, eles estão tirando ali, é um Totem, mano. Então, eles estão demorando, basicamente, 16 segundos aí pra fazer o Mending. E se eles fizerem sozinhos o Mending, eles ainda tomam um quebrado. Que faz com que eles não se curem pra poder estacar o Tanato. Essa é a ideia. Então, eu acho que esse Pim da Legião vai ser ainda mais meta no Legion. Porque o pessoal vai querer se curar muito contra o Legion agora pra não estacar os 12% do Tanatofobia. Então, tecnicamente, o Pim da Legião vai evitar que isso aconteça. Fechou? Então, esse é basicamente o meu Legion meta 2022 aqui pra vocês. E a partidinha foi uma partida bem acirrada. Não foi uma partida que o pessoal fez corpo mole. Sem mais enrolações, espero que vocês curtam o videozinho. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no comentário que ajuda demais. Vire membro aí no canal. Um valorzinho bem simbolo que vocês ajudam demais a ganhar os emotes e tudo mais. Ou se não, o seu valeu aí, mano. E digam aí nos comentários, o pessoal que é main Legion, o pessoal que tá jogando contra a Legion. Tá insuportável ainda, mano? Porque eu acho que não vai mudar muita coisa no Legion não, tá? Valeu falou e eu fui, fiquei com a partida, mano. Fui. Ok, mano. Suffocation Pitch ainda por cima, velho. Puta merda. Mapa horrível pra killer. Ok, vamos lá. Trancou os três geradores do outro lado. Trangendo o meio. O pessoal vai ter que sair. Já vi o Dwight aqui. Já vamos em cima do Dwightzera. Ah, um cara já quitou já, velho. Porra, cara. Ah, mano. Pra não ficar cinco minutos esperando. Eu já tava mais ou menos uns seis, sete minutos já no lobby, velho. Isso, boa. Aqui tá geral. Aqui tá geral. Aqui tá geral. Ah, Gigão. Ela ainda tava na animação do Dead Hard. Como é que não contou o Endurance? É porque o Dead Hard, ele ativa pelos primeiros meis segundos. Entendeu? Oi, parceiro. Tudo bom? 4K, 5G. Eu vou pegar outra partida, tá, pessoal? Eu poderia mandar de meme só isso daqui, só. Só isso daqui. Eu poderia mandar de meme. Mas esse pessoal aqui com certeza era... Itemworks of Misery. Eu não lembro qual é esse mapa, velho. Em inglês, pelo menos. Ah, sim. Lembrei. Estou lembrado, velho. Vou dar uma breve passada, velho. Estou lembrado, velho. Como ela só saiu do looping. Ela não saiu do looping, velho. Mais. Esse cara tem 2.400 horas ainda. Ninguém tem a lanterna, então só vou sair pegando. Vou quebrar esse gem dele aqui. Tem dois geradores bem avançados. Todas as palas estão desse lado, velho. Puta que pariu. Ok. A mina me joga para o outro lado, mas... Ok, né? Caralho, eu não queria tunelar, velho. Aqui já não tem mais o dead hard, né? Maravilha. Foi mal, velho. Mas tu é o único que eu vi, cara. Não é nem querer tunelar, velho. Ok. Nossa, mano. Tem um gerador muito avançado, cara. Eu tenho dois geradores literalmente terminando, cara. Vou ter que, literalmente, tunelar esse cara aqui, velho. Não, não vai dar para tunelar ele. Correu para cá. O gerador dá cheque, talvez, aí. E aí E aí E aí E aí Caralho velho, todos os geradores estão avançadíssimos, cara. Caralho, todos os geradores são incrivelmente avançados. Ok. Hum-hum. Ah! Ah! Eu precisava achar a bruxinha, cara. Isso, é tu mesmo, velho. Nem fudendo, caralho, velho. Hum-hum. Ok. Esse gem resetou, mana. Nem fudendo, cara. Que não pegou esse hit, velho. Nossa, tem duas pessoas aqui, agora vale a pena, eu não ia comitar cheque. Ok. Ok. Cássio. Ok, Cássio. Vem pra cá que eu preciso achitar teu gem. Vem pra cá. Ok. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eles provavelmente não vão se curar pra ir lá ruxar aquele gerador dela. Isso eu tenho quase certeza. Falei? Falei? Toma. Encostar em gem não tem DS. Vem pra cá. Vem pra cá. Já bota. Acenderam o boom. Cabe da gem dela. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Aaaaa. Vem pra cá vem pra cá. Ok. Não era querer tunelar, véi. Foda-se que esse cara vai ter 10 de certeza, véi. Torcer pra ele não ter um break, véi. Vou pegar, foda-se. Beleza. Ah! Ah! Da te bag aí, vai. Nesse mapa aqui morrer pra Legion é foda, mano. Tá, eu tenho esses 3 geradores aqui. Aqui o Call of Brine me salvou pra caralho, mano. Call of Brine e o Deadlock. Se não fosse esses 2 perks eu teria tomado, véi. Ok. Porra, não joguem stealthzinho, véi. Por favor, não joguem stealthzinho, não. Ok. Esse cara ainda tá aqui. Nice. Nice. Dá pra conseguir pegar um 3K aqui, velho. Aqui ainda tem pallet. A mina volta pra Legion. Vem? Não, não, enfim... Ah, véi. Nice! Esse gerador tá bem... Mano... Genes absurdamente avançados, cara. Não sei nem como é que eu consegui controlar isso. Mas pelo menos aqui não é hora, Mondy, né, velho? Ah, ela se matou. Aceitou. Eu tô achando que essa nença Ela tá entrando nesse armário aqui, véi Não Será que acha? Será que acha? Achei Acho que é GG, véi Ok Essa nença jogava muito bem, velho Jogava muito bem Tem que reconhecer a play dela Quase Tava muito perto, véi Caralho, que partida, bicho Que partida, cara Tive que dar tudo de mim aqui, véi Então é isso aí, pessoal do vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like se fosse um comentário Que me ajuda demais Um grande abraço pra vocês Tô de melhor sempre E, meu Deus, velho 37k de ponto Deu pra ganhar essa partida Que foi muito, muito, muito difícil A MMR do meu Legion Ele tá bem alto, velho Puxa um pessoal assim Bem, bem, bem forte mesmo E tinha, ó O pessoal tá trazendo isso daqui com gosto, tá Pras partidas, ó Isso daqui é o último perk É o último perk de serve Que precisa ser balanceado Porque 15% de progresso de gem, velho A mais É absurdo Mano, gerador é questão de segundos Pra terminar Segundos, segundos Com produção É isso aí, pessoal Um grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau